Manteiga com fettuccine com molho alfredo, salmão ao molho de laranja com espaguete alho e óleo. Ó, espaguete alho e óleo. Você sabe que o espaguete alho e óleo, sabe de quem que era a receita preferida? Não. A Hebe Camargo. Sério? Que legal. A saudosa Hebe, uma das maiores apresentadoras da televisão. Nossa, uma pessoa sensacional que eu tive o prazer de conhecer, de conviver com ela. Fantástica. Agora, a Hebe é uma das pessoas que mais faz falta na televisão. Com certeza. Quando a gente pensa em pessoas que são insubstituíveis, eu, quando penso numa mulher assim, são várias, né? Uma é a Hebe. Mas a Hebe é uma das. Porque, nossa, e é uma simplicidade. O alho e óleo era o que ela mais gostava. Bacana. Sabe que eu tenho um vinho que eu ganhei da Hebe, que tá guardado em casa? Caramba. Guardado até hoje, com o carinho. Aí aqui, ó, salmão. Salmãozinho. Posso virar a tábua? Pode, lógico. Isso é interessante. Aí eu passo aqui o álcool pra você. É, só que a gente mexeu com a carne. Lógico. Ó, esse é um cuidado legal. Você, na sua casa, você pode, de repente, não ter duas tábuas, três tábuas. Mas quando você trabalha com uma carne ou com o frango, depois você trabalha com o peixe, você virar a tábua é importante. Aí você usa uma parte pra um fim, a parte pro outro. Perfeito, ó. Ó, ok. Aí, esse salmão legal dele é um molho que é diferente. Então, vai ser um molho que a gente vai fazer com espumante. Esse eu vou usar creme de leite, tá? Ó, já se você quiser essa aqui, ó. Pode pegar essa. Pode pegar essa. Pode. Não tem o sumo das facas, não. Não tem? Essa é a minha, minha aí, ó. Essa é a minha, ó. Você pode usar qualquer uma, meu. Tá na mão. Aí, tá? Você tem moral, meu. Ó, aqui, ó, pessoal. Salmão. Aí, o que você vai fazer com ele? O salmão, eu só vou cortar ele aqui, né, essa parte. Separar. Eu gosto dessa parte mais grossinha, pra gente apresentar. Como que você deixa ele? Vou cortar. Esse tem pele? Esse tem pele. Tem pele. Eu faço com a pele pra baixo. Tá. E aí... Você começa com a pele pra baixo. Com a pele pra baixo. E depois eu vou dando uma viradinha. Perfeito. Com o fio de azeite, né? E a pele é importante pra dar sabor. Se você quiser depois no prato, você pode tirar. Pode tirar. Isso, não tem problema. Vou cortar ele maior. Tá bom, perfeito. Você quer frigideira pra essa? Isso, uma frigideira. Pequena, média, grande? Ah, pode ser média. Isso. E uma pro alho e óleo, né, eu acho. Tá, pro alho e óleo. Pode ser essa daqui? Pode. É grande. Tá bom. Isso. O alho e óleo, você vai cozinhar o pene? Não, o espaguete. Esse vai ser... Ah, esse é espaguete, perdão. Eu vi o pene ali. Posso pôr espaguete? Pode, pode ser. Ah, se você quiser usar esse daqui também, ó. Pode ser. Que tá pra cozido, pode ser? Pode, pode. Eu passo rapidamente na água quente. Você que tá acompanhando, então. Aqui, azeite. Isso. Nessa daqui. Fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite. O salmão eu vou fazer só com alho, desculpa, com pimenta e com sal, por conta que a gente vai fazer... Tá ótimo. Que a gente vai fazer o molho, né, que é mais com espumante, alho, cebola, então ele tem mais sabor, tá? Ah, esse é do salmão. Perfeito. Esse é o acompanhamento do salmão. Perfeito. Eu falei, será que já vai fazer com aquilo ali é pra... Tem? Ah, ali tem um espumante, então. Tem, tem espumante. Perfeito. Então, sal, pimenta, no... Isso. No salmão. Isso, e a gente vai dourar ele nesse fio de azeite. Um pouquinho de... Posso pôr aqui? Pode, posso. Ó, a pele voltada pra baixo, vai soltar a gordura, ó. Você viu que eu dei escorregadinha igual a você, né? É. Eu gosto. Quando a chefe faz de um jeito, eu faço igual que a chefe faz. Esse truquezinho é bom. Ó, o truquezinho de dar uma escorregadinha assim, pra você que faz peixe e ele gruda, essa escorregada inicial é importante, porque ele não vai grudar. Então, você faz com que você faça... Tire o ponto de contato dele da pele e ele não fique preso ali. É só um pouquinho. Isso. Tá? Tá. E aí, a gente vai deixar. Enquanto isso, eu vou começar a fazer o molho. Perfeito. Então, o molho... Eu trouxe um molho bem tradicional, alho, cebola. Alho, cebola. É, só que eu vou trazer pra dar sabor o fundo, fundo claro. Aqui eu fiz basicamente água com cebola, cenoura, paltão, tá? Que é tipo um caldo. Isso. Aqui vai azeite? Fiozinho de azeite. Fiozinho de azeite, então, na panela. Aí, alho e cebola, pode ser triturado ou picado. Ou picadinho, não tem problema, tá? Perfeito. O que você precisa? Vai me falando que eu vou te dando, tá? E aí, aqui, vou tecer um pouquinho a panela. Ó. Olha como ele vai soltando, ó. Ele vai cozinhando, né? Sem a gente desmanchar ele. Aqui, muita gente gosta do salmão não tão cozido, não tão grelhado e tal. Você vai acompanhando aqui do lado, né, Jé? Sim. Se você olhar aqui, ó. Ele tá com um centímetro, ele subiu ali o cozimento dele. E aí, depois que eu faço, eu só dou aquela virada só pra dar aquela... A seladinha. Aquela crostinha, exatamente. Ali entrou a cebola... Cebola. E o alho. E o alho. Perfeito. Vou entrar com o espumante. Afasta, tá? Olha o pão do medo. Não é isso, né? Aqui, pra pegar fogo aqui, é dois minutos, ó lá. Você viu? Fiz aqui na sua mão, vindo? É, aquele... É. Não pegou, não, né? Não, pegou, não. Pegou o dedo, não? Não, tá tranquilo. Não pegou. E aí, aqui... Um pouquinho de fundo pra dar sabor, tá? Se o pessoal de casa, ah, não tem caldo, fundo, aí não tem problema. Pode usar a água também, não tem problema. Já subiu um pouquinho ali, posso virar? Ou espero mais? Acho que mais um minutinho só. Mais um? Só aí a gente já pode... Aquela viradinha. Nossa, isso fica sensacional. E a pessoa pode trocar por outro peixe, não tem problema, tá? Acho que tá uma receita... Esse molhinho, ele é bem... Vamos lá, coringa, né? Pra tudo. O molhinho e também a massa, que é muito simples, é muito gostosa. A massa, você vai usar a mesma panela ou você quer outra? Pra gente fazer o alho e óleo? Isso, a gente... Vamos fazer uma outra... O que você quer? Você quer uma... Ah, aqui, ó. Deixa eu ver se essa daqui... Ótima. Essa daqui? Pode ser. Linda, linda. Legal, né? Aí eu posso escorregar o salmão pra lá. Vamos dar uma viradinha nele pro pessoal de casa. Posso virar? Pode. Ó, você que tá acompanhando, ó... Se você tem receio, dá mais uma escorregada nele, ó. Aí você vem aqui, ó... Ah, você vê que é esse cheirinho, né? Pessoal de casa. Nossa. Olha a pele douradinha. E é no ponto certinho, ó. Tá bom aí? Não grudou. E olha que interessante ali. Dá mais uma escorregadinha aqui, ó. Foi? Dá uma sambadinha com ele. Sim. E aqui pro alho e óleo, o que que eu trouxe pro pessoal de casa aqui? O que você quer? O alho. Ah, o alho. E eu trouxe um laminadinho. Ah, olha só. Trouxe duas opções pro pessoal. Pode usar o alho batidinho também, não tem problema. É, pro pessoal de casa ver opções. Então você tem... Qualquer um deles você pode usar. Pode. Aqui eu trouxe... Aqui tem o in natura, né? Tá batidinho. Eu gosto de fazer ele laminado. Com um fiozinho... Eu já deixo ele... Faço na panela com um azeite, ele fica menos forte, vamos falar assim. Perfeito. Ele gosta muito forte, né? De alho. Nuitos restaurantes deixam já o alhinho picado com óleo ou com azeite. Isso, já deixa isso marinando. E aí aqui... Aí pra dar um sabor, uma crocância, eu trouxe o alho fritinho. Perfeito. Tá? Tá. Aqui enquanto isso, o segredo desse molho é a gente deixar reduzir. Então eu vou entrar agora com... Ali você colocou... O fundo, o espumante. Um caldo, pode ser cenoura, salsão, cebola, como você falou. Isso. Ou uma água quente. O espumante pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. E aí aqui o alho e a cebola, né? E aqui creme de leite fresco, nesse caso, tá? O italiano usa o Pro Seco. Isso. A gente pode usar até um mais simples nosso, que é espetacular, né? Nossos espumantes são ótimos. Aqui... É... Vou... Eu vou usar esse... Pra fazer essa massa. Quer um pouquinho de azeite? Não, aqui acho que tem bastante, Edu. Tem aí? Você vai usar esse? Vou usar esse aqui. Perfeito. Aqui a massa pré-cozida já, mas o pessoal pode... Põe o... Esse alho tá cru. Só laminado cru, mas ele tá no azeite. Ou seja, ele absorve esse azeite. E já fica com esse sabor. Aqui, vamos passar na água quente? Passa na água quente, lógico. É. Ó, você que tá acompanhando a gente, obrigado pela companhia. Hoje com a Jé Peixoto, que é craque. Eu falo, meu, essa menina aqui... De ouro. É, tem presente, né? Tem futuro, né? Estica aqui, Jé, pra mim. Podemos, aqui. Ó. Deixar ele laminadinho, doradinho. Meu Deus. Opa, desculpa. Taquei de uma vez. Feio, amigo, hein? Eu tô fraquinho. Você viu que eu tô calculando bem, né? Edu, ensina pra ela o truque da frigideira, pra não pesar. É. Ó. Você que tá olhando a gente... Olha, pode ser? Podemos. E não fazer a carne? Claro, podemos. Pode ser? Podemos. Perfeito. Então, perfeito. Podemos fazer. Fica perfeito, Dani. Porque a gente fica toda... Essas são molhos e carnes básicas, que você pode ir mesclando. Vai casar certinho com o final do nosso programa. Fechou. Pode ser? Pode, claro. Ó. Aqui já tá prontinho. Quando a pessoa é gente boa, né? Gente coisa ultra fina, meu. Com certeza. Olha o... Olha o aroma. Eu gosto de alho, então... Se bolasse assim, o espaguete aos três alhos, que você tem... Os três... Pode, pode ser também. Aí, tá vendo? Tudo ela acha legal. Aqui. Isso comercialmente poderia ser bom, Jé. Não tem três queiros, sei lá. Ah, espaguete aos três alhos. A pessoa vai ficar curiosa e vai lá. O pessoal vai ficar curiosíssimo. Eu fiz cada loucura. Loucura no bom sentido, né? De sorvete diferente, pra chamar atenção e tal. Meus amigos pediam. E aí, eu fazia. Ó, tive três grandes amigos, que são grandes chefes, e me pediam pra eu fazer sorvetes diferentes, assim, que eu fazia com o maior prazer. Flávio Frederico, Fred Frank e o Alex Atala. Fazia assim. Há muito tempo atrás, né? E era assim, sorvete de tomate com anjericão. Fazia. Sorvete de... Acho que deve ficar sensacional. Peterraba, laranja e cenoura, já me pediram. Um dos três, né? Legal, que diferente. Limão siciliano com sei lá o quê. Muita coisa gostosa, meu. Um abraço, um grande abraço pros três, meu. Três caras craques, que eu adoro, admiro. Que bom. E carregava o sorvete na mão pra levar pra eles, meu. É... Você vai montar? Vamos, vou montar aqui o... Olha esse... Esse... Esse molho, ele vai reduzindo. Molho espetacular. Aí o segredo, como ele é de laranja, não colocar o suco de laranja pra não talhar. Então eu vou usar a raspinha, né? Que dá muito aroma, dá sabor e faz a vez sensacional. E a raspinha só a parte de fora, sem a parte branca. Sem a parte branca pra não amargar. A parte branca sempre amarga. Até pra doce. Outro dia eu vi uma mensagem, ele... Ah, lembrei. Do doce de laranja e amargava tal. Não pode fazer com a parte branca. E tem que deixar de molho pra amenizar também o sabor. Anota aí que vale a pena, pra quem quer fazer. Funciona pro limão também, será? Pro limão também. Também. Limão siciliano, acho que... É, pra mexerica também. Pra algumas... Ah, limão cravo também. Doce de limão cravo também. Todos eles. A... Aquela partezinha branca, ela amarga realmente. Se você... Puitas vezes quem bate no suco, fala assim... Ah, tá um pouquinho, né? Sim. Estranho. É, o estranho é o... A partezinha branca. Olha aí a torrezinha. Agora eu vou na sua torrezinha. A torre, ó. Acompanhar o prato. Olha aí, ó. Olha que beleza. Ah, também... Quero ver se você fazê-lo. Esse aqui é... Aí, ó. Esse daí, ó. Me ajuda, né? É o vulcão. Foi feito lá em... Vizinho a... A... Como é que chama? Vesúvio. Vesúvio. É, Vesúvio. Aqui pro pessoal de casa ver. Esse aqui... Olha esse salmão. Meu Deus do céu. Já, você fez uma coisa que... Eu tenho um sócio que eu sempre falo, meu. Quando vem o salmão e vem com a casca pra cima e tem molho em cima, ele briga comigo. Porque ele fala... Esse daqui é o jeito certo. Quem põe a pelezinha pra cima, o molho sai todo fora dele. É, eu gosto dele pra... Eu gosto da pele, do sabor, mas... E aí, aqui o molhinho, a gente só vai finalizar fora do fogo, tá? Fora do fogo. Isso. O segredo é a gente colocar a raspinha, né? De laranja. Perfeito. Olha que molho, né? Ele fica bem soltinho. Posso experimentar? Claro. E eu vou colocar manteiga. Eu, de novo, com a manteiga. Tá, meu. Só que a manteiga, ela tem que estar mais gelada, pra dar a manteigatura, a cremosidade, né? E fora do fogo, pra que eu não... Ela não solte, sabe, a parte da gordura? Tem um chefe francês que é muito conhecido e ele falou assim... Edu, tem... Pra que eu não... Ela não solte, sabe, a parte da gordura? Tem um chefe francês que é muito conhecido e ele falou assim... Edu, tem uns chefes assim que não são tão, tão bons, né? E daí eles tacam manteiga e tal. E ele é francês, ele taca manteiga. Ele coloca manteiga. Mas você taca manteiga também, né? Ele falou assim... Não, não. Mas tem alguns que não são tão bons. Eu não tô me referindo a mim. Eu ponho porque é bom. Não, tem que pôr sempre, então. Pela lógica dele, tem que pôr sempre. Tem que pôr sempre. E o que você acha aí? Ele ainda fica com o saborzinho do espumante no fundo. Nossa, muito bom, né? E eu faço manteiga e a farinha. Aí esse molhinho serve pra dar um saborzinho extra aqui, né? Porque o salmão a gente serve às vezes sempre com maracujá, né? Isso daqui serve pra outros peixes também, não é? Que fica muitas vezes seco. Sim. Nossa, esse daí eu vou mudar o molho que eu faço, viu? Sempre a gente aprende coisas diferentes, né? Muito gostoso. E aí o alho e óleo, como ele é muito clássico, ele serve, ele vai bem. Pra não mexer no alho e óleo, não é? Nunca mexer no alho e óleo, que é só alho e óleo, você faz a parte, faz pro salmão. Lógico, vai pegar um pouco do sabor e vai ficar uma delícia. Fica uma combinação, né? Fica uma combinação perfeita. Você que tá acompanhando a gente, siga a Gé também nas redes sociais. Arroba Gé com G-E-H fechoso. E aí? Aí. Aí. Aí.